Antes eu só te conhecia, te ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Já faz tanto tempo, que eu te conheço, mas nunca como agora, Jesus. Sei que sou pequeno, e às vezes sou tão fraco, por isso é que eu dependo tanto de você, Senhor. É essa sua doce voz, o calor da tua presença, é tudo que eu mais quero pra mim. A minha vida você mudou, restaurou a minha sorte, encheu meu coração de amor e paz. O teu abraço curou minhas feridas, agora eu tenho tudo duas vezes mais, graças a você, Senhor. Antes eu só te conhecia, te ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Sei que sou pequeno, e às vezes sou tão fraco, por isso é que eu dependo tanto de você, Senhor. A minha vida você mudou, restaurou a minha sorte, encheu meu coração de amor e paz. O teu abraço curou minhas feridas, agora eu tenho tudo duas vezes mais, graças a você, Senhor. Antes eu só te conhecia, te ouvir falar, antes eu só te conhecia, te ouvir falar. Mas agora os meus olhos podem te ver. Você mudou a minha sorte, como mudou a de Jó. E agora os meus olhos podem te ver. Você mudou a minha sorte, como mudou a de Jó. E agora os meus olhos podem te ver. Tchau. Eu não teo. Tchau. Tchau. Tchau.